Fala galera, tudo bom com vocês? Olha só, Anitta se diz arrependida por ter pressionado e criticado o ex-presidente Jair Bolsonaro na época da pandemia. Segundo a cantora, ela foi pressionada e caiu na bolha da internet. Vamos ver o que a própria cantora falou. Isso pra você mexeu muito com o seu psicológico? É se comprometer com algo tão barulhento que é a política no Brasil? Nossa, se mexeu muito com o meu psicológico na época. Não, porque as pessoas estão fazendo uma pressão imensa em todo mundo, né? Hoje em dia eu aprendi, eu tô pronta pra lidar de uma maneira completamente diferente, sabe? Fiquei ouvindo demais os outros. Fiquei preocupada demais, como se a gente fica com uma sensação de que tudo é culpa nossa, né? Porque é o que essa bolha da internet faz com a gente. Eu acho que a gente tem o poder de mudar muita coisa, mas a gente também tem que entender que a sociedade é um grupo. Todo mundo tem responsabilidade e é isso. Hoje em dia tá mais leve pra mim. Então, depois que você vê a Anitta, você concorda com essa desculpa dela? Pra mim, ela quer dar uma de coitada. Se diz arrependida, coloca na culpa que recebeu, pressão, para fazer aquele fuso e tudo e conta o ex-presidente Jair Bolsonaro na Covid. Mas não passa de uma desculpa. Eu acho que era melhor a falar que estava arrependida. Você concorda? Eu acho que era melhor.